Olá, Nação Colorado, torcedor no comando de hoje, venho bater um papo com Carlos Brandão, que é jornalista, diretor do Cine Ouro e compositor. Tudo bem, Brandão? Tudo bem, Carlinha. Prazer estar aqui na Nação. É, faltou dizer que também é um Colorado apaixonado. E a gente veio aqui saber, como toda história tem o início, como é que foi que você começou a torcer pelo Vila Nova? Bom, quando eu mudei pra Goiânia, eu tinha 14 anos, foi em 64. Eu me encantei, fui morar ali no próximo do estádio do Vila e me encantei muito com a coisa do Vila, com a torcida e tudo. Passar pra porta da minha casa, pro estádio Olímpico, aquela coisa, aprendi com a torcida mesmo. E você tem quantos anos já, Brandão? Tem 40 anos já. Só 40 anos? Só 40 e poucos anos de Vila Nova. E nesses anos todos, com certeza, devem ter alguns momentos que te marcaram de alguma maneira. Você sabe me dizer alguns deles? Acho que o melhor momento foi no estádio Olímpico, não sei o ano, porque faz tempo pra caramba, que o Vila ganhou do Goiás na prorrogação, com nove homens em campo. O Vila foi campeão. A vencerão do campeonato goiano de 73! Atenção por vida, é Elinho. Vai bater o primeiro final para o Goiás. Correio na minha casa, é Elinho. O Vila Nova, campeão goiano de 73! E pra mim foi assim, um momento maravilhoso, que a gente pulou mesmo. A gente sempre pulava, pra lembrar, né? Essa molecagem já era uma galera muito pesada. Então a gente sempre pulava, mas nesse dia a gente pulou com gosto mesmo. E os grandes ídolos do Vila pra você? Eu gosto dos jogadores do Vila, assim, daqueles jogadores, quando o Campeonato Brasileiro não matava o Regional. Eu gosto do Regional. Gostava dos Campeonatos Regionais, aquela coisa, sabe, das invalidades. Eu acho que o Campeonato Brasileiro veio pra matar os Regionais. Você vê, hoje, estádio tinha quatro, cinco, seis times, hoje não tem um, dois. Então assim, então isso matou. Então os meus grandes líderes eram Fernandinho, Guilherme, aqueles caras. O Regional ainda valia a pena. Hoje não vale a pena você ver o Regional. Nesses anos todos de estádio, de oba, você deve ter visto muita coisa interessante. Deve ter muita história pra contar. Você lembra de algum momento inusitado, interessante pra falar pro torcedor aqui também? Eu lembro de alguns instantes, mas assim, tem um instante que eu acho muito interessante, que era um jogo do Vila-Goiás no Olímpico. E eu tinha saído do Senac, fazia um curso no Senac, e tava do lado do torcedor do Goiás, e eu não sabia que ia ser o Goiás, era uma torcida grande do Goiás. E eu ficava gritando e ofendendo mesmo, né, com gosto. E aquilo, na hora que o Vila terminou o jogo, o Vila ganhou, eu pulei o alambrado, e o cara trabalhou com o amigo meu assim, mas cadê aquele magrelo que tá aqui, o que 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 ele dá uma porrada nele? Então assim, tem essas coisas interessantes, né. A gente não tinha dinheiro, a gente sempre pulava, o Estadio Olímpico também, era assim, era uma turma grande, que ele nunca tinha dinheiro. O Estadio Olímpico foi um palco muito bacana durante um tempo, né. Foi um palco muito massa. Hoje, por exemplo, hoje eu gosto mais de jogo do Vila no Oba, do que no Serra. Eu gosto mais do Oba, que é mais pertinho ali, você pode ficar no ouvido. Um clima diferente. Você fica no ouvido do Bandeira, acuando ele ali, eu acho massa. É em casa de verdade. É em casa. E Brandão é tão apaixonado, e como bom compositor, fez uma música pro Vila. Vai mostrar pra gente? Há muito tempo, eu não tenho violão aqui, mas há muito tempo atrás eu fiz uma canção pro Vila, isso deve ter uns 20, 30 anos, que o Du Oliveira, que é outro violonaves, que é outro músico, cismou de reunir num CD, que acabou não saindo. São vários compositores violonaves que existem. Eu posso dar uma palinha, que é, deixa aqui o suor que escorre, e cai sobre a grama, molha essa camisa branca e vermelha. E a torcida que balança esse estádio prova, no peito da raça, na ponta da bota, eu sou a Vila Nova. Ai, que lindo, que lindo. São trechinhos. Vamos ter que gravar, depois com o violão e tudo mais. Ok. Brandão, agora a gente veio te visitar aqui num lugar maravilhoso, que é o Cine Ouro. Queria que você mostrasse, falasse um pouquinho como é que funciona aqui, pro torcedor em Colorado, que gosta de pintura. É, a gente funciona de segunda a segunda, sem parar, de 8 da manhã até a hora que tem gente, 2 da manhã, 3 da manhã. E é uma programação muito boa, de teatro, de dança, de música. Temos espetáculos pagos e temos espetáculos free. No café, no bar, nós temos vários espetáculos free de blues, de jazz, de rock. Toda quinta-feira tem rock, toda sexta tem jazz, toda terça tem blues, tudo free. Quem quiser saber, deve dar a programação, agora é nhaouro.com, é o site do Centro Cultural. Eu queria que o Vila Nova Vezes, que tem bom gosto musical e bom gosto artístico, aparecesse aqui, porque vai ser uma programação muito boa. Não, e eu endosso, porque o Javim é um barato, muito legal, a programação de qualidade, de graça. É. Democrático, não é isso aí, Brandão? Democrático no Vila. Brandão, eu quero agradecer demais, eu adorei conhecer um pouquinho dessas histórias vila novenças. Obrigado, obrigado a vocês e vamos lá. Torcedor no Comando de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.